Quer ter a camisa do seu time de coração, mas não sabe onde comprar? Super indico o Camisa 7! A loja que conta com todos os uniformes mais recentes do mundão da bola e com preço especial. Eu uso o Camisa 7 e recomendo. Se você ficou afim, utilize o cupom LINKER pra ter 10% de desconto. Os links estão na descrição. Salve, salve, rapaziada! Linker é na área trazendo mais um pra vocês, mais um pro nosso canal. Hoje estamos aqui com ele. E escolha de jogador 87, mais de campanhas variadas. Eu vou tampar, eu vou fazer. Você aí, eu e você aí, juntinhos, abraçados! Vamos fazer esse player pick de hoje. Tomara que eu tire algo legal. Eu vou mostrar primeiramente o nosso time e falar ali o que eu estou precisando, o que eu almejo, o que eu quero de legal. Então vamos dar uma olhada no nosso time aqui até esse momento. Inclusive eu coloquei o McTominay aqui, o McTominay, no lugar dele, Tchuré, que Tchuré foi de base há muito tempo. Então é assim, eu preciso do meu campo aqui, mano. Se quiser mandar um lateral melhor também, beleza, mas eu nem sei se tem. Se quiser mandar uma dupla de zaga aqui boa também, pra você que quiser ver, o que pode sair, eu tenho um post lá no meu Insta, que está aparecendo aqui abaixo. E vale a pena relembrar também que esse DME aí, ele é repetível. Então a gente tem a opção de fazer ele por mais de uma vez. Vai comentando aí o que você tirou, o time até então está bem agradável, mas vamos ver se a EA vai fazer a boa aí ao nosso favor nesse dia de hoje, tá? Então vamos tampar aqui, tampei um, tampei dois, tampei três com quatro ginolas saborosíssimas. E tá aberto, que seja lançada a sorte, que seja lançada a sorte. Luizão tá aqui na pare, eu vou pedir a opinião dele. Luiz, quem é o nome do jogador? Quem é o nome do jogador? Foi lindo. Qual o nome do jogador que eu vou tirar? Vai, sem pensar duas vezes. Uma hora depois. Kite, ele mandou o kite, não vai jogar o kite não. Cara, eu tô com quatro ginolas, se eu não tirar pelo menos um aí, aí tá de sacanagem com a minha cara. Mas eu não quero ginola, eu quero o meu campista marcador brabo, que eu nem sei se existe. Vamos aqui então no primeiro player pick, aquela arrastada bonita e gostosa. Que que é isso aqui? É rosa, mano? Isso aqui é... Como é que é o nome dessa bagaça aqui? Roll to the final. Roll to the final tem alguém que salva, deixa eu pensar aqui na minha cabeça, alguém que salva roll to the final. Vamos lá, que seja alguém que upa. Ele que tem ali 86 de... 85 de passe e 76 de físico. Pô, ainda existe a esperança no coração, hein? Será que é o Firmino? Firmino tem 76 de físico? Tem cara de Firmino nessa bosta aqui, hein? E se for o Firmino vai ser sub. Se for o Firmino vai ser sub. Vamos ver a finalização dele. Ele que finaliza 90. Pronto, é meta. É meta, é meta, é meta. Finaliza 90, roll to the final. É o Firmino mesmo, eu acho, velho. Tenho quase certeza. Ai, ai, ai. Eu não quero o Firmino, não. Vamos ver. Se correr 88 ou 80 e pouquinho, é o Firmino. Corre 91. É meta, é meta. É meta. Corre 91, chuta 90, condução 90. É meta. É meta. É meta. Não é o Firmino, é meta. Quem é esse meta aqui? Quem é esse meta aqui? Vou abaixar um pouquinho, vou abaixar um pouquinho. Ele que tem 88... Ah, meta o caralho, é o Raspadori, pô. Que bait do caralho. Quanto custa o Raspadori hoje, mano? 30k depois que foi eliminado. Que bait, hein, velho. Que bait. Que bait. E eu falando aqui que era meta pra caralho. Beleza, vamos no segundo play pick. Segundo play pick eu não tenho. Ele que é... Footbirth Day. Vinícius Júnior. Vem, Vinícius Júnior. Só nele que eu penso, vai. O Luiz lançou aqui na pari que é o Coco. Se for o Coco, eu vou lá na casa dele, mano. Vai ter uma briga e uma separação de parceria em breve. Vamos ver. Ele que tem 87 de passo, 77 físico. Deixa eu pensar aqui na minha cabeça. Não é o Vinícius Júnior. Ô, é o Vinícius Júnior. Rapaz, tem chance? Não tem? Tem chance ser o Vinícius Júnior, 87, 77. Tem chance ser o Vinícius Júnior, velho? Tem chance. Tem chance. Eu tô aqui, ó. Eu vou explicar pra vocês como funciona uma amizade verdadeira. Eu tô aqui. O Luiz tá lá do outro lado no Futibinha, assim, ó. Pesquisando pra saber quem que é, tá ligado? Vamos ver. Vamos ver. Ele que finaliza 89. É ele. É ele. É ele. É o Vinícius Júnior. É o Vinícius Júnior. É o Vinícius Júnior. 63 defesa. Ai, ai, ai. Se correr 99 é ele. Ele que corre 84. Acabou o amor no coração, hein? Quem quer esse imbira aqui, velho? Que que é isso, cara? O cara corre 84, chuta 89. Ele não é nada, tá ligado? Ele não é nada. Ele é o pior, mano. Ele é o pior. Olha lá, olha lá. Ele é 91. É o Thomas Miller Meta, mano. Thomas Miller Meta. Thomas... Thomas Miller Meta com o Sintesquinha. Até agora ele é o escolhido porque ele é 91 de overall. Ele é o enviado no próximo DME, é ele? Ai, ai, ai. Pensei que o Thomas Miller fosse vir junto. Beleza. Vamos pro terceiro. Peraí que eu tenho que ligar o ar aqui que eu tô dando suadeira, velho. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Vocês torcendo de casa. Você tem que torcer a favor. Pode torcer contra, não. É o Futebol FD de novo, hein? Agora é o Vini Júnior, né? Ó, 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 ó. 86 de passo, 81 de físico. Não é o Vini Júnior, não. Pô, que seja um cara, então, que joga no meio de campo ali. Esse aqui tá com cara de coque. 81 de físico, 86 de passo. Tá com cara de coque meta, mano. Ai, se for o coque meta, eu vou fugir pra escolinha, hein, velho. Vamos ver a parte de finalização dele, hein? Ele que finaliza 84, defende 81. Então, ó, o coque meta mesmo. Ê, coque meta. Pior que não tem ninguém pra falar assim. Pô, é melhor, ó, ele corre 86. É ruim demais, gente. Ah, nem. É ruim demais. Vamos ver de cima, ó. 87, né? O Pessina ainda é pior do que o coque, hein? Pessina é meta pra caralho, velho. Só falta eu vir no último aqui e aparecer ali, eu já tenho. Aí, se aparecer, eu já possuo. Eu vou finalizar o vídeo sem me despedir, mano. Sério mesmo. Se aparecer, já tem. Eu vou encerrar sem me despedir. E o escolhido vai ser o Miller. Só pra vocês ficarem cientes aí, ó. Então, vamos. Ó, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou me despedir. Ele que é... Ele que é fantasia! Será que é herói... Peraí. Peraí, 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 peraí. Eu não tô ligado aqui, mas... Ah, não. Não é herói fantasia, não. O herói fantasia ali, o negócio é amarelo. Não é herói fantasia, não. É só fantasia mesmo, vai. Ele que tem 86 de passe e 80 de físico. Deixa eu só dar uma olhada no Ginola aqui, né? Ah, não é o Ginola, não, meu irmãozinho. Vamos ver, então, agora, quanto que é a finalização. 86. Quanto de defesa? 72 essa bosta aqui? Isso aqui é o... Não, não é o kite, porque o kite defende mais. É pior do que o kite? Ah, aí eu vou chorar. 72 de defesa? Quem que é essa embira aqui, mano? Meu Deus do céu. Pô, ele é ruim, né? Ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim. Vou arrastar, vou arrastar. E ele que corre 96, ele ficou bom, mano. Do nada ele ficou bom. Quem que é esse cara aqui, mano? Esse cara que acha que é o NGIE, que acabou de upar, maluco. Bota fé? Esse cara aqui é o NGIE, que acabou de upar, quer ver? Olha lá, eu não erro não, mas eu não erro não. Não, ele é 90. É o mitoma. Nossa, é meta, é meta. Mitoma é meta. Olha, eu gostei demais. Deixa eu ver o mitoma aqui. Não, eu skill, olha. Olha o Percino. Meta, sim de perna ruim. Olha o raspador e meta. Sim de perna ruim. Raspador é legal, mas eu vou pegar o Miller, porque eu não vou usar o raspador. Vou pegar o Miller, que é sim de skill, para mandar no próximo DME. É, foi legal. Gostei bastante. Foi assim uma sensação, uma sensação de pavor assim no coração, sabe? Saber que não vai te dar nada. É isso, quando renovar o Fast Novo. Tamo junto, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta o que vocês tiraram. É nóis. Fui. Tchau, tchau